Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça entende que prisão por descumprimento de delação premiada é ilegal. Com esse entendimento, foram concedidas duas liminares em habeas corpus para revogar a prisão de investigados na Operação Capitu. A operação da Polícia Federal investiga esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ocorrido em 2014, que supostamente beneficiaria o grupo JIF. O ministro da Agricultura à época, Nery Geller, e o secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, foram presos no início do mês por ocultarem fatos, embora estivessem aparentemente colaborando com a Justiça. O juiz considerou que eles estariam direcionando a atividade policial em interesse próprio. As prisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar os pedidos de liberdade no STJ, o relator, ministro Nef Cordeiro, considerou que houve excesso nas ordens de prisão. O ministro lembrou que o crime de quase cinco anos atrás e a indicada destruição de provas em 2015 não são fatos recentes para justificar a prisão cautelar. O ministro Nef Cordeiro considerou que a prisão aparenta ter caráter mais punitivo porque os envolvidos não colaboraram por completo com a Polícia Federal do que demonstrados riscos à investigação.